Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Krishna vai morar com Nanda Maharaj e Ashodhamayi, e lá ele começa os seus primeiros, ele é como um bebê recém-nascido, os seus primeiros eventos acontecem porque cansa, junto com seus associados demoníacos, começa a perseguição de Krishna. E quando ele descobre onde Krishna está, ele começa a mandar seus associados. A primeira história que nós temos, relativo a esse passatempo, é que havia um festival ali nas terras de Nanda Maharaj, e Krishna foi colocado num cestinho ali, junto com as pessoas ali na vila, era uma vila agrícola, e também que cuidava da pecuária também, das vacas, proteção às vacas. Então, Krishna estava ali e havia um carrinho, um carro, cheio de parafernálias, que provavelmente para seriam usadas naquele festival, um carro grande, e Krishna estava ali próximo. E Krishna ainda nem engateava nessa época, ele chora porque tinha ficado sem a tensão de Nanda Maharaj, de manha Ashoda, ele começa a fazer aquela manha, como uma criança faria, uma criança comum, Krishna não tem nada de comum, mas ele agindo, atuando como uma criança comum, ele, com seu pezinho, ele encosta na roda desse carro, e esse carro desmonta em várias partes, que se quebra todo, e todos tomam um susto, correm para ver Krishna e Krishna chorando ali no meio. Na verdade, nesse momento ele não estava chorando, ele já estava rindo, se divertindo ali, porque o carro tinha quebrado todo mundo. Mas, assim, esse foi o primeiro evento que acontece, e esse evento, ele é narrado no Shemad Bhārvata, mas a explicação do que havia acontecido não é dada ali no Shemad Bhārvata, nem no livro de Krishna, que é um resumo do Shemad Bhārvata. Existe um prólogo do Mahārvata chamado Harivamsa, e neste Harivamsa, ele explica algumas coisas que ficaram meio inexplicadas no Mahārvata. Então, em algum momento ele volta a alguns temas e dá outras notas, por isso que ele é um adendo, ele é um prólogo do Mahārvata. E lá no Harivamsa se explica que esse carrinho, na verdade, era um demônio chamado Sakatasura. E aí, quando Krishna bate nesse carrinho, é porque ele percebia que ali já havia um demônio, que o plano dele era cair em cima de Krishna, ele queria cair em cima de Krishna. e Krishna com seu pé, tipo, sai pra lá, dá um tapinha, imagina um tapinha de um bebê recém-nascido. Só que nós estamos falando de Krishna, e o cara desmorona todo. E isso espanta todos os devotos, toda a população ali dos associados de Nanda Maharaj.